O governo federal assegura que no próximo domingo tem início o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, embora haja muita pressão para um novo adiamento. As etapas presenciais estão marcadas para o próximo dia 17, agora domingo, e também para o dia 24 de janeiro. Já nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro são as provas online. O Enem está sendo preparado para 5,7 milhões de estudantes. A exemplo de Ana da Silva Luz, que deseja cursar Medicina. Esta será a segunda vez que ela tenta conquistar uma vaga para o curso tão sonhado e para o qual vem se preparando. A minha área que eu pretendo atuar é Medicina, só que eu ainda não passei, ainda estou na labuta ainda. Já vai ser a segunda vez que eu vou fazer especificamente para Medicina. Mas eu já passei para outros cursos também, mas sempre bate aquela volta. Não, o curso que eu quero é Medicina, então deixa eu voltar aqui, fazer uma regressão e fazer o que a gente realmente ama e gosta. Para evitar aglomerações, os portões dos locais de prova abrirão com 30 minutos de antecedência, às 11 horas e 30 minutos horário de Brasília e fecharão às 13 horas. As provas iniciam às 13 horas e terminam às 19, no primeiro dia. No segundo dia, os candidatos terão até às 18 horas e 30 minutos para concluir o exame. Para realizar a avaliação presencial, será necessário que o candidato siga as regras de prevenção contra a COVID-19, como o uso de máscara e álcool em gel. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação das provas, recomenda que os candidatos levem máscaras extras. O INEP prevê a aplicação da prova para quem apresentar laudos médicos que comprovem a infecção e, por este motivo, não possam comparecer no dia marcado. Neste caso, a regra se aplica a outras doenças infecciosas, como sarampo, varicela e rubeula. O documento deve ser digitalizado e anexado à página do estudante. Se os sintomas aparecerem na véspera da avaliação, é recomendado que o candidato entre em contato pelo número 0800-616161. Diversos países cancelaram avaliações similares ao Enem. O ingresso nas universidades norte-americanas, por exemplo, estão valorizando cartas de recomendação e entrevistas.